Respondendo nos comentários com a Giovana Chorona Ação! Um, dois, três... Pode sair do celular, tá? Foi mal! Obrigado, tá? Deixa eu só jogar isso aqui pra lá Olha aí! Tudo bem, gente? Eu espero que sim Eu imagino que vocês já tenham assistido o vídeo da semana passada Um vídeo muito polêmico Que eu falei pra vocês Que ia mostrar o quanto a nossa família era competitiva Alguém, assim... A gente é todo mundo normal Mas tem uma pessoa que tem um problema aí pra competir Só um pouquinho Um pouquinho, né? Botar um trecho aí do resultado, né? Olha no que deu O trecho Uma pessoa que eu odiava e hoje eu amo Da vida? Da vida Alessandra Adriana Lidiane Lidiane Não, repetir não, pô Tá, Gabriel Gabriel ganhou o que o Gabriel falou Quer ficar repetindo? Não tem brinca Nem eu amo Não chora Não, eu fico com raiva Porque ele falou também depois Mas a Giovana quer ficar repetindo? Eu não vou mais brincar Ah, eu também não brinco Tô com vontade de sair Não, merda Tá falando sério, Giovana Vai ficar rindo Mas tá tudo certo com você? Tá tudo bem agora? Vamos ver, né? Tá, mas e aí? Depois você já superou o corrido? Tá tudo bem? Tá, ainda tá um rancor aqui Mas eu tô indo, né? Porque rancor, cara? Você assistiu o vídeo todo? Você viu o que você perdeu? Você perdeu Você perdeu E? E aí não precisava fazer aquilo Eu sou competição Claramente a Giovana não está bem ainda E aí o que aconteceu? Teve uma repercussão muito boa O pessoal comentou pra caraca Eu dei muita risada nos comentários Eu falei, cara Eu preciso trazer a Giovana aqui Porque ela precisa responder esse negócio Junto comigo Já até respondi a maioria desses comentários Só que eu preciso dela comigo Vamos começar aqui, ó Bruno Vaz falou Tô morrendo de rir Giovana, sua mãe te ama Tô vendo Tô vendo Cara, eu não sei se tu chegou a ver os comentários do vídeo Mas teve toda uma mobilização Todo mundo falando Giovana, sua mãe te ama Não ama Ama sim, cara Não ama Teve uma parte lá do meio ponto Que você acertou uma mãe E aí ela deu o meio ponto Aí teve uma hora lá que eu acertei Porque ela sabe Ó, tô querendo chorar de novo Ó Já? É injusto, cara Por que é injusto? Porque você ganhou ponto também Não, no seu foi meio ponto pra você Aí quando eu acertei uma mais Foi ponto pros dois Então, cara Então Totalmente injusto Então, era pra ter sido ponto pra mim Não Eu tô ficando com raiva já Enfim, a sua mãe te ama Tá, tá errado É Ingrid falou Tadinha da Giovana Compreendo a dor da irmã caçula Mas o Gabriel me representa Porque eu também não consigo me segurar Não consigo segurar a risada nessas horas É, vamos primeiro comentar aí Sobre a dor da irmã caçula O que a irmã caçula sente? Tristeza Tristeza Por quê? Porque tudo é sempre em volta do irmão mais velho É porque o irmão mais velho, ele é mais velho, entendeu? Ele tem uma certa experiência Ele sabe como lidar com algumas coisas que você não sabe ainda Então, por exemplo, sair Sair o irmão mais velho pode mais É Nossa Mas você Sempre senti muita raiva Cara, mas você foi a primeira pessoa a ficar na festa depois da meia-noite O meu pai, ele chegava pra mim e falava assim Gabriel, festa Começa 11 horas Mas eu quero você 10 horas em casa Meu pai é desses E a Giovana ficou na festa até meia-noite Falei, e aí pai, Giovana? A Giovana tava na festa Meia-noite 1 Meia-noite 1 Passou de meia-noite, passou mais de 1 minuto Esses dias eu fiquei... Passou meia-noite, eu tava na rua ainda Porque teve festa na faculdade Sabe o que ele fez? Me ligou, fez o xerique Eu já farei pra você, não sei o que Pega o Uber Aí eu falei, você vai pagar o Uber? Ele, não Mas tu lembra o que aconteceu no dia? Da sua festa? Não, que eu fui pra festa Aí eles esqueceram a chave comigo Eles tiveram que ir na festa Pegar a chave Ir pra casa Depois de tipo meia-hora Eles voltaram Eu confesso que eu me senti um pouco vingado Que eu falei, bem feito Quer ficar liberando a Giovana com as coisas? Você nem lembrava? Se ferrou Não, eu lembro dessa situação Só não lembrava de quando Mas o Gabriel me representa Porque eu não consigo segurar a risada nessas horas Cara, eu e a Giovana A gente tem um problema com risada? Não, eu tenho um problema Você até vai Não, é Eu consigo me segurar mais Só que a Giovana assim Sei lá Meu pai tá dando um esporro na gente A gente se olha Aí começa A boca me dá aquela mexidinha assim Só que a Giovana fica assim, ó E aí eu tento ficar segurando assim Aí a Giovana fica Deixa eu te falar Tu lembra daquele dia? É, faz uns 3, 4 anos O que? Que meu pai foi dar uma bronca na gente E eu tava com o celular Era até aquele Nokia Aí tava com o Tom Daquele Que fala com a voz fininha Aí ele começou a dar bronca Aí meu pai tava dando esporro na gente E aí ele falava tipo assim Eu não quero mais que vocês façam isso Aí o Tom falava Eu não quero mais que vocês façam isso A gente não segurou E aí o que aconteceu? Ele riu com a gente É, no fim das contas Ninguém tem moral Pra reclamar, né? O que acontece? Marilice Pereira falou Eu vou postar assim mesmo Ainda bem que você postou Que teve Na hora que você saiu Eu falei Cara, eu vou ter que postar esse vídeo Desse jeito Aí Eu ia te processar Aí minha mãe até ficou falando Gabriel A sua irmã um dia vai ficar rica Aí ela vai poder te processar Só que a gente teve que negociar, cara Porque assim que teve Ela saiu Aí chegamos no quarto Pra falar com ela Ela falou Eu não quero que poste o vídeo Isso depois que eu falei Que ia postar o vídeo Então eu falei Putz, perdi um vídeo Perdi 20 minutos da minha vida Que eu tinha gravado um vídeo Ele ficou muito tempo Me enchendo o saco Nem pra pedir desculpa Mas só pra ficar enchendo o saco Você não pediu desculpa Por que você tava errada? Dani Gomes falou Eu não acredito que ela não voltou mais Crise de risco com vocês Mais vídeo com a Giovana Por favor Eles imploraram pra eu voltar Eu falei assim Eu não vou voltar Eu achei que ela tava zoando Porque um minuto antes Eu tinha falado Ah, eu não quero mais brincar Levantei Você falou É, vai embora Falei assim Então você não vai? Então vai embora Aí eu fui e saí Aí eu pensei Tá, já pode voltar já Aí tipo Ela bateu a porta Eu bati a porta Aí eu saí Aí eu vi que você lá Tava descarregando Eu voltei Pode vir e voltar Aí eu Eu não vou voltar Eu fiquei assim Eu fiquei assim Caraca, a atuação da Giovana Tá muito convincente Aí ela realmente foi embora E começou a gritar Não, vou voltar Não, vai postar um vídeo Você editou o vídeo E tá com essas partes aí Não, com a gente discutindo não Ah, talvez eu esteja Mas eu acho que não Mas se tiver Qualquer coisa você põe Provavelmente não tá Desculpa Estou chorando Não tenho não Desculpa É, Val Val Velasco Bolsonaro Ele falou Agir podia criar um canal Fale sobre o assunto Não posso Por que não posso? Não é que eu não posso É porque Eu já tive vontade Mas eu tô estudando Num colégio integral Então eu saio de hora Eu passo de sete horas Até cinco e quarenta E fico estudando 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 Então eu não tenho tempo Pra editar Pra gravar Pra fazer nada Na verdade você não tem tempo Pra respirar, né? A Giovana ela chega em casa Ela se tranca no quarto E aí você fala Ô Giovana, tudo bem? Eu tô estressando Eu me tive um dia Muito difícil Eu estudei pra caraca Giovana, não vai lavar a louça não? Eu acabei de falar Que o meu dia Mas você pretende um dia? Quando eu estiver resolvida Ter passada em medicina Até eu vou tentar Giovana quer ser médica Ela vai fazer uns vídeos Tipo Drauzio Varela Ensinando a curar gripe Gripe é uma coisa Resfriada é outra Tome um suquinho de laranja É virose É virose Ai, Gabriel Sua irmã sempre rendendo Os melhores memes A gente bem que podia fazer Uns memes com a tua foto, né? Vamos pegar agora O trecho de fazer? Bora Quando colocam a carta Mais quatro no urno E é a sua vez Ah, eu também não brinco Tô com vontade de sair Quando o namorado Olha para a menina Que eu não gosto Não, meu Ou quando ele olha Para qualquer menina Não, meu Meu Deus do céu Como eu rir com esse final Só uma pergunta Tudo resolvida entre vocês? Depende dela Não, eu tô Não Falei assim Giovana, a gente bem que podia fazer Um vídeo respondendo Um comentário Ela falou Não Então, assim Demorou Mas tá tudo resolvido Chegou a véspera de postar o vídeo Aí eu falei E aí, Giovana Posso postar o vídeo? É porque eu tava dormindo no teu quarto E você queria gravar E tu não tava conseguindo Porque você é time Aí eu falei E aí, Giovana Dá pra ser? Ela falou Ah, pode postar Eu falei Tá bom Aí eu dei aquela cortada Não botei os surtos da Giovana Mas já tá tudo resolvido Já tá tudo certo Você já se convenceu De que minha mãe realmente me ama mais Cara, aceita que ela me ama mais Então tá, Gabriel Ela te ama mais Tá gritando por quê? Você vai levantar o ponto Você está Eu tô quieto E você está gritando Eu já falei pra você não falar comigo Eu disse pra você calar a sua boca E não falar comigo Antes que eu ia forrar de você Cala a sua boca Não sou racista Eu ia falar Eu ia falar Eu ia falar Eu ia falar Tem uma coisa Me respeita, tá? Ai, cacinha Natacha falou Ninguém merece irmã mais nova E olha que eu sou irmã mais nova Tá vendo? Ela entende, cara Que irmã mais nova é um porre O que o irmão mais velho faz? Não gostei do comentário dela Deu dislike Vou te procurar no Insta O que o mais velho faz? Bosta nenhuma Exatamente Então não tem motivo pra ficar com raiva Larissa falou Gia, sua mãe te ama Não amo nada Cara, todo mundo fez uma mobilização Se eu botar Gia, sua mãe te ama Você vai ver a quantidade de comentários Não ama Isabelle falou Eu amei Sua irmã é demais Parece comigo Bate aqui, Giovana Qual é? Bate aí Dá o toquinho É, tá Não, isso Acontece muito comigo Não, acontece muito comigo Tipo, a pessoa fala Bate aqui Aí eu faço Aí a pessoa fica tipo assim Nossa Aí nisso já viria a cara Nisso já tava lá longe Aí a pessoa fala Valeu Aí eu olho Aí a pessoa tá assim Aí eu volto Não, o melhor é que tipo assim Quando você vai Faz Aí a pessoa fica assim Aí tu tipo Vai voltar Ela já se tipo Tirou Aí você fica assim Aí fica tipo Aí a pessoa tipo Na vida Bate aqui Podemos Tammires falou Mano Rir muito Achei que era combinado Mas ela ficou bolada mesmo Fiquei Cara Eu A gente sabia que não era combinado Não teve roteiro nem nada Mas a gente achou que ela tava de sacanagem Eu toquei bolé em você Eu toquei monfada Ela tacou tudo em mim, mas ela é que nem minha mãe, graças a Deus A minha mãe é uma mãe meio poser Ela é uma mãe, mas ela não é exatamente uma mãe Ela é mãe Nutella É, a minha mãe não é mãe raiz, sabe? É minha mãe, eu cansei de falar Mãe, vou sair, vou levar o guarda-chuva Ela fala, cara, não leva, não vai chover Ok, porque as mães tem o poder de prever as coisas E aí, começou a chover Cheguei toda molhada em casa Minha mãe também é aquela mãe que ela não consegue acertar o chinelo Tem a mãe que tem aquela mira certeira, né? Que tipo, taca daqui Acerta a pessoa lá na padaria Aí aqui, a minha mãe não Ela pode estar na minha frente Aí, tipo, eu tô aqui, ela tá com o chinelo assim É isso que acontece, não acerta Meu é o contrário, eu faço assim A Giovana, ela mira no chão, parece É porque eu taco assim Vai nisso assim? Ao invés dele assim, ele vai assim, ó Gabriel e Cristina falou Na vida eu queria ser a Giovana que quando encontra um problema Só levanta e sai, sonho de princesa Giovana, é... sei lá Chegou o boleto Com licença Giovana, eu vi seu celular aqui, vi que tinha a mensagem de um menino Quem que é? Giovana, eu já estudei de lavar a louça, por que você não lavou? A Tássia falou Eu sou a Giovana na vida, isso é coisa de taurino É, bate isso? Você é taurina? Bate Não sei como você sabe, mas eu sou taurina Não, aqui Ela falou Eu sou a Giovana na vida, isso é coisa de taurino Então significa que ela é Mas tu vê que... Onde você viu isso? Que medo Não é? Não é? Exato? É Esse negócio de signo é engraçado, né? Porque eu não acredito em signo, você acredita? Não Eu não acredito, mas essas coisas batem, sabe? A pessoa fala assim A pessoa de peixes é dramático Aí eu Claro que não Isso não é drama, não Eu não faço drama E pra fechar, olha isso aqui, ó A Pamela Carvalho falou Polêmica! Eita, Giovana sai do vídeo por motivos de achar que não é amada por sua mãe Gente, será que ela é dona do Tretanews? Ela já tava fazendo enredo pra história É, polêmica Já deu até o título da matéria Ela deve ser jornalista É, eu fico imaginando se a gente fosse famoso Ia começar o Tretanews assim Oh, você assistiu o Tretanews? Então vamos direto pras notícias! O youtuber Gabriel Regli fez um vídeo na última terça-feira Onde chamou sua irmã e sua mãe Para que eles tirassem como conclusão Quem conhecia mais a mãe deles Só que o vídeo tomou outros rumos Em algum momento, eles se desentenderam E a Giovana, que é a sua irmã Saiu do vídeo deixando um furdunço enorme nos comentários Ela tweetou Ela tweetou Tem que ter uns tweets, né? Eu adeio eles Eles não são minha família, eu sou dotada Me segue no Insta Entretanto, Gabriel e sua mãe não imaginaram que isso fosse verdade Então eles caíram na crise de riso Onde ela tacou um boné e um travesseiro Houve violência nesse vídeo Ela será processada Gabriel tweetou dizendo que vai tomar as devidas providências Então é isso galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou, não esqueça de se inscrever E até a próxima Gabriel é a Trata News e você nem sabe Giovana tweetou Tô com voz Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Acabou? Acabou Achei que era o Trata News Não, não Então é isso galera Esse foi o vídeo do dia Se você gostou Não esqueça de se inscrever Tô zoando Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Aliás, se você gostou Deixa um comentário aqui embaixo Vai que o seu comentário é lido em outro vídeo Vai que a gente decide responder Já pensou assim Responde os comentários do vídeo Respondendo comentários Seria uma coisa Se você for novo aqui Chegou eu não sei como Segue lá no Instagram E se inscreve aqui no canal Beleza? Um beijão pra todo mundo Até o próximo vídeo Tchau Agora pode levantar isso aí Vou mesmo Tchau